Quer melhorar a imagem da sua loja? Quer ajudar o seu consumidor a comprar na medida certa aquilo que ele precisa por um mês? Olha que interessante! Se você quiser favorecer, se você quiser melhorar a imagem da sua loja diante dos consumidores, você pode trabalhar uma ideia. Que ideia é essa? Você consegue mostrar para o seu consumidor aquilo que ele consome exatamente no mês. Porque nesse tempo de coronavírus, muitos consumidores não estão sabendo o quanto comprar de cada produto, porque eles não têm uma média daquilo que deve ser feito. E se você passasse uma lista para o seu consumidor, para o cliente que vai na sua loja, mostrando uma sugestão de compras para que ele pudesse economizar dinheiro. Para que ele pudesse colocar dentro da sua cesta de produtos aquilo que exatamente ele vai consumir em um mês. Seria algo bastante interessante. Iria trazer muitos benefícios, com certeza, para a imagem do seu supermercado, mas também para a gestão do seu estoque. Uma startup, a Isio, estudou o consumo, o que o consumidor, nesse período de quarentena, poderia comprar. E aí ela criou uma tabela que mostra qual é a quantidade ideal de produtos que ele deveria comprar, ou quais seriam os principais itens que estão sendo usados nos lares das pessoas. Dentro do seu lar, dentro do lar do seu consumidor. Para uma pessoa, duas pessoas e casais com filhos. Quer saber que lista é essa? Quer saber como você contratar a Isio? Então, eu vou mostrar para você. Quase 80% dos consumidores, eles estão, podemos dizer assim, praticamente perdidos. Estão comprando muito arroz, estão comprando menos detergente. Não sabem, porque, na verdade, qual é o costume do consumidor hoje? O costume do consumidor é ele fazer uma compra geral e, conforme vai faltando, ele volta no seu estabelecimento para comprar aquilo que está faltando. Não é verdade? E a Isio criou, então, exatamente uma identificação dos produtos. Para quê? Para que esse consumidor compre de uma forma consciente, tanto economizando dinheiro, porque ele vai comprar certo aquilo que ele precisa, e, também, ele pode ajudar você a fazer o quê? Fazer uma promoção, exatamente, e uma comunicação para pessoas, para os seus clientes, e que você, também, dessa forma, não sofra uma ruptura em determinados produtos. A quantidade desses produtos, a ideia desses produtos, foram obtidos exatamente por líderes dos setores da curva C de clientes. Então, vai atingir muitas pessoas. Não estamos atendendo a curva A, nem a curva B. E aí, esse hábito de compra foi sugerido nos últimos seis meses, antes do coronavírus. Olha que interessante. Imagina, então, que você, agora, pudesse imprimir essa lista, ou colocar lá, porque, hoje em dia, todo mundo tem um celular, bate uma foto ali, pega a foto dessa sua sugestão, bate lá, e aí você sugestionar para o seu cliente aquilo que seria mais legal dele comprar, qual seria a fórmula exata, dele calcular quais seriam a quantidade de determinados produtos. Uma ideia é você, se você tiver o WhatsApp desses clientes, dos seus clientes, seria criar uma campanha bem legal, explicando que ele poderia fazer duas coisas. comprar de uma forma consciente para que não houvesse a ruptura, para que os preços não se levassem. Uma segunda sugestão, para que ele pudesse economizar dinheiro comprando de forma exata. Vamos supor que ele queira comprar para dois meses. Ele compraria o dobro dessa lista. Se ele quisesse comprar para apenas um mês, para evitar a ida no seu supermercado, ele poderia também comprar. São produtos da cesta básica, e você pode passar isso via WhatsApp, e-mail, SMS e assim por diante. Mas, outra maneira que você pode fazer, é colocar uma impressão dessa lista em locais estratégicos do seu supermercado. Se você quiser, essa lista que a Ise o criou, e eu vou procurar também aqui o site deles, para se você quiser entender mais sobre fidelidade de consumidor, esse tipo de coisa, você pode acessar eles lá. E também vai poder baixar aqui no meu site, aqui nesse vídeo, exatamente essa lista da Ise. Então, se você está gostando desse conteúdo, não deixa de compartilhar. Compartilhe para aquelas pessoas que você sabe que está precisando dessa informação. Se você gosta do canal e não é assinante, assine agora. E para aqueles que não me conhecem, meu nome é Roberto Draghi, eu sou psicólogo do ponto de venda. Eu sou psicólogo do ponto de venda.